Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Conteúdo Virtual. Hoje vamos exibir o curta-metragem A Carta, da diretora Débora Raven. O filme de 28 minutos conta a história de Bianca e fala sobre segredos e loucuras. Afinal, até que ponto alguém pode chegar para esconder um segredo? Fiquem agora com o filme de hoje. Fiquem agora com o filme de hoje. Tens de entender que nem todas as coisas ruins são cautadas por ela, Antônio. Foi somente tê-la de volta em nossa casa. Não consegues enxergar os desastres porque é tua preferida. Como tens coragem de dizer uma coisa dessas? Minha outra filha acaba de morrer, Antônio. Nossa, nossa filha, Sofia. Tu acaba de ver que tua própria caçula acabara de morrer. O que falta para que se convenças de quem tem culpa dentro desta casa? Espera que ela mate a mim ou a ti também? Cala-te, Antônio. Rebeca estava doente. Bianca fez-se doente. Bianca fez-se doente a parede a casa. O que táым? Obrigado. Bianca! Não és muito jovem, para entender isso mais velhos. Não és uma criança? Com beleza e emocência e florescentes. Querido, não deem importância aos seus... ...estranhos pais. Vamos dar um jeito justo. Eu cuidarei de ti. Tu és meu. Vais me tirar daqui? Vais me levar pra longe de tudo isto? Longe deles? Apenas se quiseres, meu amor. Alguém... Elisir... Éyo... Tseras liberar a alma através de... Minha filha, ainda acordada. Algo incomoda? Se há algo incomoda-me? Claro, minha mãe. Gostaria de lhe perguntar. O que achas da morte de Rebeca? Achas que fui eu? Por que perguntas isto? Preciso saber o que minha mãe pensa. Minha filha, sua irmã estava muito doente. Claro que não tem desculpa nisto. Seu pai está apenas muito incomodado com todo esse problema. Ele não consegue lidar com isso, querida. Com toda licença, senhora. Necessitam de algo mais? Querida Maria, seus serviços não são mais necessários por hoje. Estás liberada para descansar. Sim, senhora. E, Bianca, sente-se bem? Parece abatida? Bianca sente-se triste por causa da pressão do pai, Maria. Se puder ajudar-me a animá-la? Mas por que isto, minha filha? Seu pai é um homem muito ocupado, com tanto trabalho a se fazer. Não se preocupe com as coisas que ele fala. Tento dizer isto a ela, mas ela não me escuta. Tudo bem. Eu confio em ambas. Não durma tarde. Vou me deitar. Boa noite. Dona Sofia. Essa menina passou por poucas e boas naquele lugar. Agora é sua vez de cuidar bem da sua filha, para que ela se recupere. Não deixes que teu marido resolva tudo sozinho. Tens razão, Maria. Tens razão. Bianca, sou a única pessoa dentro dessa casa que nunca pode se confiar. E neste momento, eu me deito saber o que se passa em tua mente. Tudo está ficando fora de controle. Tudo. Não seja dramática, minha cara. Sei bem que consegue lidar com isso. Eu não consigo lidar com isto. Eu apenas sei conviver com isto. Queres voltar para aquele lugar insano? Queres novamente conviver com aqueles loucos? Lembre-me que teu querido pai prometeu mandá-la de volta para lá, se nada mudasse. E parece que é isto que vai acontecer em breve. Nunca mais voltarei para aquele inferno. Então faça o que eu disser. Faça o que eu mandar. Um... A CIDADE NO BRASIL 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 O que exatamente significa para ti? Tudo o que eu preciso. Por isso, se quiseres acabar com isso de uma vez por todas, faça o que tem de fazer. Olá, minha querida. Sente-se melhor? Olhando-te assim, posso dizer-te que estás muito triste. Sei que deve estar abalada com a morte de tua irmã, mas já não te disse que vai ficar tudo bem. Teu pai não encosta um dedo em ti se for para levar-lá de volta para aquele sanatório. Maria, acreditas mesmo em mim, não é? Claro que acredito, minha mãe. Eu tenho tido um sonho estranho ultimamente. Pode descrever, Lu? Eu estou num bó, e vejo minha mãe em uma escada. Ela me olha de um jeito diferente, não consigo entender. Sei que mamãe esconde algo. Por que dizes essas coisas? Eu sei. Ela esconde-se. Achei que eu acreditava sem mim, Maria. Pera, se eu te mostro. Bianca, larga aí. O que é isso? Não devia de mexer nas coisas da tua mãe. Não devia de mexer nas coisas da tua mãe. Bianca? Solte isso Dei minha carta Não devias ter feito isso Por que não? Até quando ias responder isto? Isso definitivamente não é da sua conta, minha filha Envergonha-te O destino de Rebeca era pra ser teu Por que me olhas assim? Parem! Sabia que tudo estava saindo do controle Birka, devo mandar embora novamente Tem certeza de que devo sair desta casa? Pois acho que ela deve sair Do que está falando, Benta? Leia isto Veja que tua mulher tem se escondido durante anos Ela sempre soube e deixou que todos me chamassem de louco Caro Antônio Amigo de todas as horas Por esta carta Venho me abrir o coração Sinto-me infiel a tua amizade E envergonhado por tê-lo enganado Eu e tua mulher tivemos um caso durante muitos meses Tomei a decisão de acabar com tudo E falar o quanto me arrependo disto Porém, chegamos a um limite onde nada mais pode ser desfeito Um limite que tua mulher não quer apagar Um fruto não desejado Um fruto não desejado Pois estou disposto a pagar por tudo Mas antes de tudo Perdoa-me Assinado, seu melhor amigo Eduardo Eu exijo que me explique o que é isto aqui Por favor, Antônio, perdoa-me Sofia, o que é isto? Perdoa-me Foi algo que não pudemos impedir Não Tivemos um breve caso Apenas isto Sofia Por que Eduardo nunca apareceu? Estou esperando Eu O matei O que disse? Eu o matei Matei Matei, seu amigo Ele deixou a carta há 15 anos Não podia acreditar que ele estava destruindo tudo Decidi não deixar que isso acontecesse Porém, ele decidiu ir na cara e na coragem Tentei impedir de todas as formas Mas esse desespero levou a consequências bem piores Tentei impedir de todas as formas Tentei perdendo o trem Tentei impedir de todas as formas Amém. 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 Maria ajudou-me a esconder o corpo. Aquela altura era tudo o que podíamos fazer. Amém. Amém. Durante todos esses anos, eu nunca consegui dormir em paz. Eu sabia que Bianca era quem o representava. Quem o lembrava o tempo todo. Sabia que Bianca não era uma menina normal. Perdoa-me, eu não queria que tudo acabasse desse jeito Mas acabou! Tudo acabou dessa maneira Perdoa-me, por favor Por favor Por favor Por que nunca falamos sobre ele, filha? Eu já devia saber mesmo Eu não quero morrer Eu não quero morrer Vamos, Leon. 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 Vamos, Leon.